E o trabalho da Polícia Federal não para nem mesmo nos finais de semana. Olha, a Polícia Rodoviária Federal trabalhou neste domingo e acabou tirando de circulação uma carga contrabandeada de cigarros, cigarros sem nota. Uma carga de aproximadamente 2 milhões de reais. Essa carga estava avaliada. Todos os dias a Polícia tem trabalhado muito nas BRs aqui do sul do estado de Santa Catarina tirando de circulação drogas, muita maconha tem sido tirada de circulação pela Polícia. Certamente nós estamos nos encaminhando, inclusive até, quem sabe, para um recorde esse ano no número de quilos de apreensão de maconha que a Polícia tem tirado de circulação através das BRs. E um crime federal aconteceu ontem, neste domingo, onde a polícia acabou averiguando uma situação de um caminhão, uma carreta, que estava carregada de cigarros. Policiais rodoviários federais acabaram buscando aí conversar com esse proprietário, cidadão que estava ali nesse veículo, o rapaz que estava dirigindo esse caminhão, e ele disse que os cigarros que tinham no caminhão, de fato, eles tinham nota fiscal. No entanto, segundo informações vindas da polícia, ele apresentou nota fiscal de um total de 144 caixas. Ou seja, na verdade, tinham mais de 700 caixas de cigarro, só que ele só tinha nota fiscal de 144 caixas. Alguns cigarros ali, algumas caixas, estavam ainda escondidas. Esse cidadão veio do Rio de Janeiro e ia distribuir todo esse cigarro aqui no estado de Santa Catarina. Acabou caindo nas mãos da Polícia Rodoviária Federal, uma carga aí avaliada em cerca de 2 milhões de reais. Para se ter uma ideia, 360 mil maços de cigarros que foram tirados de circulação, cigarros contrabandeados. Ainda conforme a polícia, foram constatados cigarros de várias marcas, dentre elas ainda algumas marcas estrangeiras. O cidadão e toda a carga foi entregue à Polícia Federal, que deu seguimento, então, a esta situação. Trabalho da Polícia Rodoviária Federal, trabalho da Polícia Federal, nesse crime federal que foi o contrabando de cigarros. Fato que aconteceu na BR-101. E agora esse motorista já está preso em flagrante por conta desse contrabando nessa carga. Avaliado em mais de 2 milhões de reais, hein? Mais de 360 mil maços de cigarro é muita coisa de fato e o belo trabalho da Polícia Federal.